E olha só, produtos oriundos de áreas indígenas passam a ter selo de identificação de origem. Com o selo indígenas do Brasil, será possível identificar a origem étnica e territorial desses produtos. A medida foi publicada hoje em portaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Quem traz mais detalhes da iniciativa é a assessora da Secretaria de Territórios e Sistemas Produtivos de Povos e Comunidades Tradicionais do MDA, a Patrícia Mello, que já apareceu aqui na sua tela. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, olha só, feliz 2024 aí pra você, hein? Um ano inteirinho aí de muita paz, prosperidade, saúde, tudo de bom. E que bom começar o ano com essa notícia desse selo, né? Sim, com certeza. Feliz 2024 pra todas nós, né? E começamos muito bem, muito felizes com o lançamento do selo indígenas do Brasil. Como você disse, né? Agora identificando a origem étnica e territorial dos produtos indígenas. Patrícia, como é que foi idealizada essa iniciativa? Ó, tô travando tudo aqui, mas o negócio é o seguinte, 2024 tem que fluir sem travas, hein, Patrícia? Vamos lá. Verdade, verdade. Então, o selo está sendo reinstalado, né? O selo indígenas do Brasil, houve o primeiro lançamento dele em 2015, né? E aí ele foi destituído pelo ex-presidente Temer após o golpe. E agora a gente vem relançando, né? Nas nossas iniciativas de reconstrução do Brasil, de reconhecimento dos produtos e das produções dos povos indígenas no Brasil. Ele beneficia as comunidades de qual forma? Qual a importância realmente desse selo, Patrícia? O selo indígenas do Brasil, ele vem primeiro cumprindo uma meta da política nacional, né? De gestão territorial das terras indígenas, que é promover a identificação étnica, né? E com isso vem a agregação de valor a esses produtos, a ampliação do acesso dos povos indígenas aos mercados privados, né? E institucionais, além da geração de renda, né? Para estar alimentando e sustentando as suas famílias. Agora, Patrícia, quais são os tipos de alimentos que vão levar esse selo, né? Como é que começa realmente, quando começa realmente a valer? É só para produtos vendidos dentro do Brasil ou para o exterior também? Porque você disse que 2015 já existia. Como é que tem essa nova roupagem? Então, ele não é só para produtos, para alimentos, né? Mas sim, ele busca agregar valor aos produtos, aos alimentos saudáveis produzidos nas comunidades e terras indígenas. Mas para além dos alimentos, também a gente vai estar certificando os seus artesanatos, né? Todos os seus produtos que levem a sua história, a sua cultura, o seu modo de fazer, a sua especificidade e o seu nome, né? Porque ele traz também o reconhecimento e o conhecimento por parte da população brasileira dos vários povos indígenas que nós temos, que são os povos originários do nosso país. Vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela o selo para a gente poder apresentar aí para o nosso telespectador. Já está aparecendo aí, ó, a identificação de origem indígenas do Brasil. Esse selo é tão importante porque, além de identificar, pode tirar, Dani, por favor. Além de identificar realmente que o produto é feito pelas comunidades, me fala um pouco de quantas comunidades serão, de fato, beneficiadas e quanto isso fomenta para o negócio dentro das próprias comunidades mesmo. Certo. Assim, todos os povos indígenas, toda a população indígena tem direito ao acesso ao selo indígena, né? Desde que o empreendimento seja manejado exclusivamente por indígenas, ele pode ser certificado tanto individualmente, a família quanto a comunidade, é claro, seguindo todos os protocolos de reconhecimento daquele povo que é feito por parte da FUNAI, né? E além de, como eu já disse, levar a história desse povo, né? Levar como eles produzem e o reconhecimento e o conhecimento, né? Dos seus conhecimentos tradicionais, né? E que isso se passe até mesmo de forma geracional. Que os nossos filhos tenham conhecimento de onde esses produtos foram produzidos, né? Da onde vêm. E sim, a ideia é que esteja reconhecido mundialmente. Então, assim, há exemplo do satere-maué, por exemplo, que já fazem exportação do seu guaraná, do seu mel, né? E mundialmente esses produtos podem ser exportados, constando os selos indígenas do Brasil. Patrícia Mello, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer e trazer essa novidade aqui para o nosso telespectador. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada.